Ai, finalmente, finalmente, filha. Ele foi embora, finalmente. Agora eu acho que ele vai deixar a gente em paz, será? Filha, eu preciso contar uma coisa pra você. O que? Ó, eu, a gente vai ter que fugir pra outra cidade, você sabe, né? Vai, por quê? Eu gosto de morar aqui. Por quê? Que isso, mãe? Que isso? Você nunca sabe dirigir. Meu pai, ele provavelmente vai atrás da gente, então pega suas coisinhas lá. A mamãe vai arrumar um emprego, vai comprar uma casa melhor. Aí a gente vai ficar linda, top, tá bom? Tá bom, vou pegar as coisas. Então pega suas coisas, mamãe. Cadê? Aqui, ó. Já peguei a mochila. Deixa eu ver o que mais. Ai, também já peguei. Ah, mas você tem dinheiro pra comprar outra casa? Você tem? Tenho, filha. Eu já vendi essa daqui. Ah, já vendeu? Que rápido. Sim, eu preciso abrir o crof. Abre o crof. Cadê? Abre. Abre o crof. Eu não sei assim, mãe. Pode explodir. Eu não sei, mãe. Abre você. Pode explodir, filha. Não é mais nosso, não. Não. Vou explodir. Tá bom. Explode. O que tem dentro? Dinheiro. Muito dinheiro. Pega dinheiro. Tá bom. Aqui. Pronto, vamos. Pronto, filha. Onde a gente vai primeiro? Onde? Você tá com fome? Eu tô. Tô com fome. A gente pode fazer umas compras, né? Aham. Tá bom. E passar pra pegar meu carro. Que carro? O meu carro. Eu não lembro do seu carro não, hein? Eu não lembro. Eu tenho. Eu comprei, filha. É, no empréstimo. Ainda tô pagando. Eita, filha. Não sei de tudo isso. Toda hora. Só perguntei. Toda hora você bate esse carro. A moto. Nossa, filha. Vai brigar com a mamãe? Sim, eu vou. Você não sabe dirigir? Nossa, vou te deixar aqui na entrada, então, pro carro passar por cima. Não, não. Ah, não. Vamos, filha. Vamos, vamos. Oi, moça. Oi, moça. Quem é essa, moça? É bom dia. Esconde a mala. Esconde a mala, Amanda. Amanda, esconde a mala. Que mala? Bom dia, moça. Tudo bem? Tem que tirar o meu filho, ó. Como você tá? Tô bem, filho. E você? Passa o quinto, ó. Passa o quinto. Pede ajuda pra ela, mãe. Pede ajuda pra ela. Passei, ó. Pede ajuda pra ela. Amanda, pode colocar a coisa que você quer que a mamãe vai pagar, tá? Tá bom. Tô com bastante dinheiro aqui. Tá bom. Pede ajuda pra moça. Pede. Pra ela deixar a gente ficar na casa. Amanda. O quê? Assim, ela não vai da gente levar de graça. Ah, tá bom, tá bom. Eu vou fingir que tá comprando. E como a gente tá com ela, ela pode achar que a gente... E como a gente tá com ela, ela pode achar que a gente tá roubando. Ah, tá bom, tá bom. Ó, essa mulher é maluca. Fica dançando até ali, irmão. Ó, moça, eu vou pagar, viu? Eu vou pagar, tá? Sim, a gente vai pagar. Ó, cadê, ó? Pronto, já peguei tudo. Já peguei tudo. Espera, eu tô comprando as coisas aqui ainda. Ah, tá. Demora. O que é isso? Ah, já tem esse daí, né? Então vamos, vamos. Tá bom. Ó, moça, eu posso pagar aqui? Passa aqui, moça. Posso pagar? O quê? Eu já passei. Louquinhos, sai do meu carrinho. Amanda. Espera. Ai, olha só. Me derrubou no chão ainda. Sai daqui. Ó, tá ótimo, filha. Vamos embora, vamos. Vamos. Tchau, moça. Você não vai pedir ajuda? Não? Tá. Eu vou tentar. Oi, moça. Moça, calma, eu preciso te falar um negócio. Você sabe, você consegue me ajudar? É que assim, o meu marido tá tentando pegar minha filha de mim. Sim, ele é maluco. Eu fugi dele, na verdade ele fugiu de mim, mas assim, eu tô precisando de ajuda nesse momento, porque assim, eu não tenho dinheiro suficiente pra cuidar dela sozinha. Ajuda a gente, moça. É, moça, ajuda. Ajuda no quê? Tá doido? A gente quer morar na sua casa. Você pode dar moradia pra gente. Eu juro que eu não vou roubar nada, não. Sim, vamos. Me leva nessa moto chique. Ai, tá bom. Pera aí que eu vou pegar meu carro. Ah. Mas onde tá seu carro? Ó meu carro. Tá bom. Ele é mágico, filha. Não, filha, sai daí. Ele é mágico, ele aparece no nada. Ah, tá. Então vamos, vamos. Deixa eu só passar. Hum, pera aí. Só deixa eu fazer um negócio. Aqui, ó. Ó, entra aí, moça. Entra. Aonde é sua casa, moça? É, onde você é sua casa? Onde? É lá na montanha, moça. Lá no morrinho? Nossa, gente. Deve ter um monte de bicho lá no morro. Onde que é a montanha, Amanda? Amanda, filha. Onde é a montanha? Eu não sei. Você não sabe? Não sei não, filha. Eu também não. Então você tem que procurar. Eu também não sei não. Tem que passar o quinho. Ah, não. Cala a boca, mulher. Oi, oi. Vamos, vamos, filha. Vamos. Vamos. Já tá chegando? Ou não? Tá sim. É só escalar uma montanha lá e tá ótimo. É, a minha mãe, a minha mãe, ela comprou a carteira. Ela não sabe dirigir, não. Quem comprou foi você, Amanda. Quietinha. Eu, hein. Ah, eu não comprei nada. Eu não posso dirigir. Ah, então eu vou deixar você com o seu pai. Não, eu não quero ficar com o meu pai, não. Ah, que casa gigante. Nossa. Nossa, a gente vai passar o quinho aqui no carro, convidando. Não. Ó, a gente já comprou as coisas pra casa. Que aqui a gente come a casa. Que isso, mãe? Que isso? Que isso? Que isso? Nossa. A gente comprou as coisas pra casa. Nossa, eu gostei. A gente comprou um monte de comida. Eu gostei bastante dessa casa. Gente, já podem pegar aqui seus alquinhos e seus negócios pra poder me ajudar a limpar a casa depois. Limpar a casa? Tá bebendo álcool? É, você tem velho? Eu vou tá bebendo álcool. Ah, é porque ela é maluca. Alcool de passar na mão? Eu tô precisando de alquinhos, gente. Tem que passar. Ó, moça, eu não vou ajudar a limpar a casa, porque eu sou pequena. Eu não vou, não. Eu até ajudo, mas minha filha não vai ajudar, não. É, eu não vou ajudar, não. Você tem que ajudar os outros pra não virar nenhuma diferença. A gente não veio pra trabalhar, a gente veio pra morar aqui. É. Ó, eu te ajudo aqui a passar um paninho, porque tá meio sujo mesmo. Sim. Vai lá fazer a comida velha, vai. Ai, Amanda, Amanda, desculpa, minha filha é mal educada. Não. Tchau, Amanda, ela tá dando moradinha pra gente, hein? Ah, tá bom. Quietinha. Ela tá dando moradinha pra gente, filha, tá bom? Ah, tá bom, eu vou obedecer, tá bom. Obedece, tá bom? Sim, tá bom. Não pode pular que a comida dela é ruim. Moça, quer que eu passe um paninho, aspi um pozinho? O que você quer? E esse bolo aí, hein? Hum, eu quero comer esse bolo. Minha filha pode ganhar um pedacinho? Ah, nossa, botou no chão. O chão que o rato passa. Não, não vou comer, não, hein? Ah, não. Credo. Eu vou pular no sofá, ó. Tô pulando no sofá. Amanda, para, Amanda. Sai. Vai, Amanda, para, para. Sobe pro quarto, Amanda. Sobe. Sobe. Sobe agora. Por quê, mãe? Por quê? Você tá... Desculpa, moça, eu preciso ter uma conversa séria com ela. Eu quero ficar nesse quarto. Amanda. Aqui, ó. Tá aqui. O que eu fiz? Amanda. Olha a minha cara de séria. Ah, mãe, eu não fiz nada. Não fiz nada. Eu sei que a criança tem que brincar, tem que fazer as coisas, mas para, filha, tá bom? Eu vou parar na cama, ó. Olha a minha cama. Não, para, filha. Ah, tá bom, então. Vou parar, né? Vai, Mimí, vai. Vai dormir. Tá bom, vou dormir, então. Menina, vai dormir. Vai, Mimí. Ó, boa noite. Tchín.